Olha, gente, muitas pessoas se preparando para finados. A nossa região é uma região muito católica e o pessoal tem hábito de visitar túmulos de parentes que passaram por essa vida e deixaram saudade. Começa amanhã a grande movimentação aqui na região. A estação rodoviária de Farroupilha, de Caxias do Sul, com ônibus extras. As rodovias também, a Polícia Rodoviária Estadual e Federal, com atenção redobrada, porque a movimentação deverá ser grande. Muita gente recebendo, muita gente viajando no dia de finados. Que é um dia de reflexão, de visitar pessoas que partiram, que deixaram saudade. Então, a Polícia Rodoviária já está se preparando para a movimentação e as pessoas que forem viajar, cuidado, gente. Vamos devagar, as rodovias estão esburacadas, as condições não são as ideais. Por isso, muita atenção. Desde já, a gente fica alertando para que todo cuidado seja tomado, para que todos viajem e regressem em segurança. Fica o alerta da gente para todo mundo.